Só nas telas da Usina Multimídia, você leva a sua marca para mais de 40 mil pessoas por dia. Isso mesmo! São mais de 25 TVs espalhadas em diferentes pontos de Botucatu e São Manuel. Pontos com um grande fluxo de pessoas, onde a sua propaganda é vista longe da correria e do estresse. E claro, com a atenção máxima que ela merece. Academias. Clubes. Salões de beleza. Elevadores. Restaurantes e muito mais. Usina Multimídia. A maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie! P products do Centro-Oeste Paulista.